Jogente da própria natureza A fuma e pelo vai encarar Abre a janela Abre a janela Me sinto a presa Pra poesia me envolver Olho lá fora e vislumbro Que o quintal é maior do que o mundo Lindo como o policia Mas vem, vem Regar o mar de xaraes Menino do rio com limbo nos pés Vem, vem Regar o mar de xaraes Menino do rio com limbo nos pés Na minha aldeia Que a paz campeia Apesar de primitiva tendo um matiz Queixo que gosta de prosa Safra que toca a viola No tom do cantar da feste Que tem como coro o murmúrio Dos quartóis Dos guanais Oh 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 Casa de madeira, alma pantaneira, terra pede-se o senhor Casa de madeira, alma pantaneira, terra pede-se o senhor Os passarinhos, os passarinhos que lá enfeitam o céu Corcheiam e fazem nios, na aba do meu chapéu Sempre que anoitece, em forma de prece, viados agradecem Por mais um dia especial, a Nossa Senhora do Pantanal Neste palco, neste palco multidor, que esta festa sem val O império com cantura, mostra nessa iluminura a magia do meu quintal Neste palco, neste palco multidor, que esta festa sem val O império com cantura, mostra nessa iluminura a magia do meu quintal Pra janela, pra janela, descindo a beleza da poesia Vem com ver, olho lá fora e me esgobro, meu quintal é maior que o mundo Lindo como a luz Vem, 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 A luz da paz campeia, a piedade primitiva tem de um artista Este que gosta de prota, saco de coca, viola do mundo canada perdiz Que nem colocou o mundo dos batóis, dos banais e do aranis A ponte é uma ferida, a força e fúria, casa de bandeira A� uma pota, a creia, a terra e fértil, senhor E o e o e o e o e o e o e o e o e ... Casa de bandeira, a alma, pota, a crera, a terra e fértil, senhor Os passarinhos E lá vem com os céus Hoje é o meio de badrinhos Taba no meu chapéu Sempre que a noite desce, em forma de prece E a cruz agradece, por mais um dia especial A Nossa Senhora do Pantanal Neste palco multidão, festa, festa sem val O Império do Cantura, mostra nessa iluminura Magia do Rio, que tal? Neste palco multidão Neste palco multidão, festa, festa sem val O Império do Cantura, o Cantura, tem o que tal Império Serra, uma escola de samba